E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma tapioca, uma tapioca maravilhosa. Temos aqui o queijo, né? Queijo, aquele queijinho de leite de gado, né? Queijo legítimo. Temos aqui o coco, temos aqui também o requeijão. E aí, na casa de vocês, vocês fazem do jeito que quiserem, com carne desfiada, de verduras, do jeitinho que vocês quiserem. Então, eu tenho uma dica muito boa pra dar pra vocês, que faz as tapioca. Então, aqui no Nordeste, nós costumamos fazer essa tapioca, que ela é extraída da raiz da mandioca. Mas essa daqui está bem fresquinha, que saiu ainda hoje, né? Mesmo. E toda vez que a gente vai... A dica é essa, gente. Toda vez que a gente vai fazer a tapioca, a gente tem que peneirar a goma, essa goma, pra fazer. Por que a gente tem que peneirar? Pra tapioca ficar bem fofinha, não ficar aquele puxa-puxa. Então, quero mostrar a vocês que essa goma que a gente tem aqui, é totalmente daquela goma que a gente compra em supermercado. E ela vem, é em sacos plásticos, né? Que parece uma farinha. Essa daqui é uma goma fresquinha, feita de hoje mesmo. Então, essa é a goma que a gente faz tudo e ela dá muito certo. Então, a gente peneira toda a goma, que vai fazer a tapioca. Depois de peneirada. Veja só, quando a gente coloca ela sem peneirar, ela já foi peneirada, essa goma. Mas, mesmo assim, só na embalagem, como ela é úmida, ela fica cheia de bolas. E quando você faz a tapioca com ela sem peneirar, ela não fica legal. A tapioca não fica tão fofinha, né? Então, gente, agora a gente vai colocar sal a gosto. Vamos misturar tudo, bem misturado. Agora, eu vou no fogo. Então, gente, colocamos aqui a panela no fogo, né? Deixamos esquentar por uns dois minutinhos e colocamos a goma. Essa goma, a gente vai espalhar ela, bem espalhada. E vai fazendo uns carinhozinhos nela, assim, em volta da tapioca. Dando uns apertinhos. Então, deixamos a tela soltar aqui do fundo da panela. Bom, gente, agora nós vamos virar aqui a tapioca. Deixamos ela ficar bem... Então, gente, ela já passou mais um minutinho aqui. Agora, a gente vai passar o quê? O requeijão, né? Aqui, eu coloco o requeijão nela, pra ir derretendo. E um ladinho, pode ser todo. E aqui, a gente pode colocar o coco. Esse aí, eu vou fazer de coco. Vou mostrar aqui pra vocês como a gente vai fazer com ela. Aqui, a gente só vira ela aqui, dobra, e dá um apertinho. E aqui, a gente coloca no prato. Simples assim, gente. É simples assim que eu faço as tapioca. Agora, vamos fazer outra tapioca de queijo. Então, gente, agora, pra colocar outra tapioca do fogo, a gente tem que estar com um paninho de prato pra tirar os pozinhos que queimam. Porque, se não, fica muito solto. A gente coloca a outra e não... Pra virar, fica com dificuldade. Vamos colocar outra tapioca. Tchau, tchau, tchau.